Oi gente! Oi! Olha nós aqui de novo, meu povo! Hoje a gente vai fazer uma descontração assim, né? Vamos fazer um Eu Já, Eu Nunca aqui. Eu procurei um Eu Já, Eu Nunca de casar, mas não achei muita coisa não. Achei melhor um Eu Já, Eu Nunca normal assim. Dá pra fazer com amigos, todo mundo. Então, vamos começar. A gente tá com as plaquinhas sintetizadas, ó. Rosinha Eu Nunca, Azulzinho Eu Já. E bora lá, começar. Ah, antes de começar, clica aí no gostei. Dá tempo, ó. Tô esperando. Clicou? Agora sim. Vamos lá. Primeiro, eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Em seguir alguém nas redes sociais. Eu já. Tu nunca? Eu não. É, amor, é muito... Muito santo sonho. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Em mim, eu tô passando vergonha aqui, é. Eu nunca desmaiei na rua. Gente... Desmaiei em mim ainda por cima. Nunca peguei carona por estranhas. Gente, eu tô terrível. Já pegou sem carona por estranhas. Não, nunca peguei carona. Quando eu realmente ia pros focos e tava correndo. Vocês pegavam, faziam embalo, mas eu nunca peguei por carona. Mas pegou, não. Qual que eu já aí que ela pegou, gente? Não, nunca. Eu nunca fui parada por policiais. Eu não, mas com a qual que eu tava já. Esses brinquedinhos, é quem nunca? Nunca dei de cavalo. Eu já. Ainda não vou fazer nada aqui. Nunca quem quiser achar. Quando eu era criança, quando eu era novenha. Quando eu era novenha, meu pai tinha seca. Eu nunca quebrei um osso. Ah, e aí? Nunca. Eu nunca quebrei um dente. Quebrar dente. Já. Quebrei a ponta no meu dente. Já. Eu nunca criei uma conta feia nas redes sociais. Gosto. Adorava. Eu nunca tive uma experiência paranormal. O que é isso? Fala normal, uma coisa. Fala normal. Tu fala o que que é isso? Tá colocando eu nunca aí? Você nem sabe o que é a porta não. Eu nunca tive... É, pra me enviar uma escrita? Alguma coisa do tipo, é. Eu com a minha criança, porque eu tava às vezes. Então pronto. Já. Porque ela era doida mesmo. Enfim. Eu nunca tive algum perfil de redes sociais hackeada. Não. Eu nunca. Nunca roubei alguma coisa em uma loja. Eu nunca. Não sei se é roubar, mas eu já comi e não paguei. Já vou colocar eu já, né? Já comi e não paguei. Quem nunca? Pegar dois salgadinhos, eu comi e não pagar. Volto a levar pra casa e pagar. Hum, é coisa feia. Eu nunca tive paralisia do sono. Eu já. Eu nunca fiquei preso no elevador. Não lembro disso. Acho que não. Não lembro disso. Um troço. Eu nunca tentei cortar meu cabelo. Não. Corto todo dia. Tô direto. Não vou colocar o cabelo sozinha? Não. Não. Não foi nem esse negócio de pegar a tesourinha pra cortar o cabelo das crianças. Eu nunca tentei o cabelo de alguma cor estranha. Cor estranha não. Cor de cores normais. Nunca. Nunca tentei no karaoke e aprendi várias pessoas. Eu era rainha do karaoke, minha filha. Desde sete anos. Cantava direto. Eu nunca apareci na TV. Já. Já apareceu ali na TV? No YouTube? Aquela mulher que postou a gente pra sair na TV? Vai. Praticamente vai. Então coloca já aí. Você sai no fantástico. Eu participou do clipe. Eu saí no fantástico. Eu saí uma vez na TV local da minha cidade no carnaval. Eu nunca passei mal no parque de diversões. No parque de diversão, não. Mas tem mal no zoológico. É. Então não. Eu nunca corri da polícia. Corri da polícia? Eu não lembro mais. Tu já correu? Tu já correu a polícia. Porque tu correu. Tu tá rápido. Tinha roubado. Deve ter sido. Eu nunca pedi dinheiro no sinal. Não. Não pedi não. Não pedi dinheiro no sinal nunca. Eu ainda tô pensando. Nossa. É uma roubeira. Bem que eu podia ter pedido, né? Tem que pegar papel. Não tô roubando. Não tô matando. Não tô vergonha. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Sim, nunca. Se eu mandar é porque eu quero. Eita, pode se rolar. Irada. Deixa eu ver se tem mais eu nunca aqui. Eu nunca fiquei com alguém 20 anos mais velho que eu. Eu nunca fiquei com alguém. Então quando? Não é mais velho não? É com alguém já. Sim. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Nunca usei uma fantasia ousada. Nunca plaguei meus vizinhos tendo relações íntimas. Eu nunca. Nunca usei o Tinder enquanto namorava. Eu nunca sei. Nunca nem mexer. No meu tempo não nessa época. Entendi. Quando eu era solteira. Nunca usei alguma fruta ou legume para aliviar o estresse do meu corpo. Eu nunca quis ver meu parceiro ficando com outra pessoa. Não. Tu quer? Com outra pessoa? Olha ela. Eu nunca vi o dedo em mim mesmo. Todo mundo já fez isso. Tem que conhecer seu corpo. Por que você não vai fazer isso? É doido é? Eu nunca vi outro casal mantendo relações íntimas na minha frente. Nossa, nem o que pega mais. Tanto doido ali. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Você já ficou com duas pessoas? Ao mesmo tempo sim. Eu não. Fiquei até com três mãos em duas. Eu nunca tirei a roupa enquanto dançava para alguém. Sou bebida, né? A gente passa tudo sobre o helicóptero. Eu tô novinha. A gente é mais velha que não faz nada, coitada. Eu nunca gravei vídeo enquanto estava ficando com alguém. Eu nunca fui no clube para adultos. Já. Eu nunca mandei fotos sem roupa para alguém. Eu nunca mandei a mesma fotografia para duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca fiz ficar com um casal de amigos. Nunca fiz ficar com um casal de amigos. Você tá pensando? Tá, eu tenho que pensar, lógico. Não. Por enquanto, não. Safada. Eu nunca marquei ficar com alguém do Tinder. Não. Eu nunca tive um sonho romântico. Já. É que nunca fiz. Eu nunca comprei um brinquedo de estimulação. Não foi o que eu comprei, mas tava junto, então, já. Eu nunca fui pego brincando comigo mesma. Eu já peguei várias vezes. Nunca me senti atraído pelo pai ou mãe de algum amigo. Nunca ninguém lançou no meu colo. Eu nunca enviei fotos sem roupa para a pessoa errada. Eu nunca fingi prazer. Eu estou sentindo uma treta. Já? Já. Pra mim, foi? Vai lá, tu não, peste. Pois essa eu vou apanhar. Eu liguei pra 190. Nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu. Eu nunca. Nunca fiquei com gêmeos. Acho que eu não falei com esses gêmeos. É verdade. Enfim, foi esse. Espero que vocês tenham gostado a pouco. Vocês gostaram? Se gostaram, a gente vai fazer a parte 2. Eu vou apanhar também. As pessoas adorei porque você tá fingindo as coisas, viu? Foi com você não, bebê. Então foi com só ele, né? Foi com você não. Tia. 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 Enfim, foi esse nosso vídeo, pra vocês tenham gostado. Meu povo, o vídeo eu vou tentar colocar agora de meio-dia, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? E é isso. Por que não é de 7 da noite? Porque a galera do YouTube escolheu o que preferem de meio-dia. Mas por dia, se não der, vai ser só segunda-feira. Ou eu posto no domingo, não. Eu não tô postando vídeo no domingo, porque o domingo é nosso dia. Até porque amanhã vai ter meus versários, mas eu tenho que postar uma coisa no domingo, então. Pra gente quebrar logo esse... Tá bom. Então tchau, gente. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Beijos. O que é isso? Papel. Tá curtindo a mensagem, não é vocês? Eu que faço as coisas mesmo? Enfim, se inscreve no canal, deixa o like. Se vocês gostaram do comentário, deixa agora, tá bom? Siga eu, siga a emoa, siga Ian. Siga todo mundo, tá bom? E um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.